Olá galerinha da mecânica sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors para quem me segue no canal deve lembrar dessa máquina aqui uma BT 45 uma perfuradora da Steel um taladro tem um vídeo dela aqui no canal em que eu abri o motor dela e eu tô deixando o card aqui para vocês aqui que nós temos virabriquim novo cilindro pistão rolamento junta que que a gente vai fazer agora vamos montar essa máquina sim vamos fechar ela botar para funcionar novamente e veja aqui ó o virabriquim velho Olha a folga eu já tinha mostrado no outro vídeo mas veja aqui ó e ele já tá batendo tá aqui tá o novo e sem folga como tem que ser somente uma leve folga axial radial cero virabriquim aqui de novo e o kit cilindro estão também vai novo aqui nós temos o velho ele tem uma já tem uma marca aí ó o cromo dele não tá arranhado não está muito feio mas ele já apareceu essa marca aqui no duto de de admissão já tinha trocado o pistão dela certo esse pistão aqui novo mas ele já começou a marcar também aí ó justamente onde tá faltando o cromo aí ó percebe onde tá faltando o cromo do cilindro começou a marcar o pistão e nessas peças vão voltar com eles para lá com a máquina para lá para tupã fazer uma peça velha vão junto e a máquina vai voltar funcionando montada com as peças novas tudo original estilo galerinha tudo original estilo é primeira coisa que vamos fazer aqui montar esse virabriquim colocar os rolamento veja bem nesse modelo aqui como da fs85 fs80 e outras mais levam uma ruela de encosto de cada lado do eixo e não esqueçam antes de colocar o rolamento novo certo e esse isolamento toio japonês qualidade muito bom podem ver que o ele já vem com a gaiola tá tá de material plástico sempre tem que remover a blindagem não podem montar com essa blindagem porque isso aqui que vai fazer vai dificultar a lubrificação do rolamento lá dentro que o rolamento tem que ser lubrificado com o olho dois tempos da mistura certo opa tá aqui ele o que que eu vou fazer agora eu vou levar ele na prensa rapidinho aqui e vou colocar o solamento no lugar já tá com as arruela só o resto encaixado o isolamento ele vai encaixado a pressão aqui vamos lá na prensa então prensar o rolamento e o 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 E assim ficou pronto. Muito bem, o virabriquim já está montado com os rolamentos no lugar. Veja bem, o que a gente tem que montar agora? Vamos colocar o virabriquim no lugar. Esse aqui, para a gente encaixar agora o pistão, tem que ser feito nessa posição aqui. A seta, aqui a setinha para o lado do escapamento, certo? E aqui tem um detalhe, vou mostrar para vocês. Veja bem, perguntaram lá no grupo já sobre isso. Ele leva esse anel de segurança, cadê ele? Está aqui. Ele leva esse anel de segurança aqui somente de um lado do pistão, já que do outro ele tem tipo uma borda formada pelo próprio material do pistão que vai travar o perno para não sair. Então, o perno sempre entra por aqui. E do outro lado, ele vai travar naquela borda e não sai, certo? A seta, como eu já falei, sempre para o lado do escapamento. Sempre lubrificando, como já viram, já observaram aí o rolamento. A gaiola da agulha do pino, do pistão. Agora aqui vai o anelzinho de segurança. Muito cuidado na hora de encaixar esse anelzinho aqui, ó. Ele tem um canal lá, percebe? É lá dentro que tem que encaixar ele. Se não ficar no lugar certo, o estrago pode ser grande. Só vou verificar ele aqui. Está aqui, senhores, ó. Está no lugar. Prestem atenção quando vocês colocam esse anel. Sempre deixar nessa posição aí, ó. A abertura ou para baixo ou para cima. Nunca deixe a abertura dele para o lado do pistão. Entendem? Nunca deixe. Você pode ver que aqui está a ponta dele e aqui está a dobra. Aqui a abertura. Nunca deixe essa abertura nem para cá. Nem para cá. Ou para cima ou para baixo, como está aqui nesse momento. Certo? A seta para o lado do escapamento. Está certo. Aqui, ó. Sempre conferir. Está vendo? O pininho fica embaixo. E o anel tem que encaixar, ó. Aí. Mesma coisa. Esse aqui, ó. É isso aí. Vamos lá. 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 Ótimo. Vamos lá. 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 que acontece quando você coloca a primeira vez os parafusos são eles mesmo que vão fazer a rosca percebe são tipo parafuso soberbo e eles vão fazer a rosca lá no alumínio do cilindro ele vem simplesmente furado na vitola certa e o parafuso trabalha como se fosse um macho rosqueando a primeira vez e tem vários modelos da Uswarna o que funciona do mesmo jeito e as linhas MS também que são montadas com sistema monobloco que nem esse aqui com o motor que se remove o pistão e o virabriquim por baixo também funciona do mesmo jeito e quando o novo vem somente com o fur e aí a rosca tem que ser feito com parafuso ótimo tá aí montado a parte do motor e ele leva uma junta e aqui embaixo somente o cimento tá o silicone especial os retentores e tá beleza sempre prestando atenção já que esse virabriquim é possível montar invertido ele presta atenção que a parte cônica mais comprida mais longa com o chaveteiro vai para o lado aonde vai a bobina de ignição já que aqui vai o volante magnético e nesse outro lado aqui a tomada de força da embreagem preste atenção na compressão de transferência ó e agora vamos fechar o furo de impulso beleza de motor novo né E aí e lembrando que antes de culminar a montagem eu sempre faço o teste de de estanqueidade certo ótimo Depois que vocês fecharam o motor sempre Então vamos levantar um pouquinho essa câmera Aqui, perfeito Sempre dê uma conferida nos retentores Se ficou tudo no lugar certo Ele tem que ficar aparelho Na carcaça não pode ficar de lado Não pode ficar ladeado o retentor, certo? Tudo ok Muito bem O que a gente vai fazer agora? Vamos continuar a montagem Eu vou colocar a brida do carburador, a falange Está aí A compressão de transferência E o duto de impulso Perfeito Eu vou colocar a falange do carburador abrida Para fazer o teste de estanqueidade Eu preciso saber Veja bem Eu preciso saber se ela está hermética Está estanque Tem estanqueidade Se não tem nenhum vazamento Eu sempre faço isso Pelo simples motivo De que se ela dá Algum problema Depois de pronto Você faz funcionar Então um problema Que aparenta ser entrada de ar Que pode ser um problema de alimentação Você tenha certeza absoluta Veja bem Tenha certeza absoluta Que o motor tem estanqueidade E aí vocês vão se concentrar Somente no carburador Que o problema vai estar lá Carburador ou linha de combustível Agora se vocês montam o motor Se eu monto o motor Não faço o teste A grande possibilidade De que esteja tudo certo Vou fazer funcionar a máquina Dá uma falha Que aparenta ser entrada de ar E eu não tenho certeza Se ficou tudo bem ou não Pode acontecer A gente tem certeza Mas pode acontecer Já aconteceu comigo De ficar um pequeno Pequeno pedacinho de junta Num lugar Que eu não vi Fechei o motor tudo Fiz o teste E apareceu A entrada de ar Abri de novo Limpei Coloquei de novo no lugar Montei Ficou beleza Se eu não tivesse feito aquilo Quando estava tudo montado A máquina Ia aparecer aquela falha Tá Eu ia ficar louco Tentando achar Achando que estava tudo bem Nesta tranquilidade Até eu descobri Eu ia ter que desmontar De novo Todos os plásticos Tudo mais Para poder chegar ao problema E assim não Faço o teste agora Sei que está ok Esqueço do motor Já está 100% Monto tudo Apareceu uma falha Depois Na hora de fazer funcionar Eu sei que o problema É carburador Tá Ou linha de combustível E aqui Lembra Dessa junta Está lá Na montagem Na desmontagem Aliás Olha aqui Bem no luto de impulso Está faltando material Eu não vou Utilizar Essa junta E detalhe Eu não conseguia Junta nova Então Como eu tenho Material Amianto Em prancha Tá Com Malha Ele tem Malha dentro Aí está Malha metálica Eu já desenhei A junta aqui Agora Eu tenho O vazador Tenho tudo mais Vou fabricar Essa junta E beleza Vamos montar E vamos Para o teste De estanquidade Certo Pessoal Está aqui A junta Olha bem Ficou bastante Parecida Diria eu Vocês tem Que entender Que essa aqui Não é somente Uma junta Ela também É um defletor Térmico Certo Ele Ajuda A dirigir O ar Do ventilador Da ventoinha Para o lugar Certo Para fazer A troca térmica Do cilindro Agora vocês Vão entender Vamos montar Aqui Outra coisa Que chama atenção Aqui Essa abrida De um material Tipo uma Baquelita Muito cuidado Na hora De apertar Ela Sempre apertar O aparelho E também Prestar 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 Atenção Antes da montagem Se não tem Nenhuma rachadura Uma trinca Ele gosta Muito De quebrar Essa peça Porém Como A gente vai Fazer o teste De estanquidade A gente vai ver Já se tem Alguma Algum probleminha Nessa abrida Ou não Acredito que não Aparentemente Já está boa Aí Vai 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 Junto Aí Percebe O ar Passa Por aqui Não deixa Escapar Não deixa Fugir Para esse lado E protege O plástico Esse defletor Aqui Ajuda Não deixa Que ser Demais Esse plástico E ajuda A direcionar O ar Do ventilador Para esfriar O motor Fazer a troca Térmica Sempre Tem que Conferir O furo O mais importante Furinho Aqui Do duto De impulso Esse pequenininho Se ele está Coincidindo Perfeitamente Com O furo Original Se esse furo Ficar desencontrado Ele não Vai Passar Ar E esse ar Não vai acionar A bomba De gasolina Do carburador E a máquina Simplesmente Não vai Funcionar Eu já vi Casos De O pessoal Esquecer Na hora De fazer A junta De fabricar A junta De fazer Esse furo Ou também Quando botam Algum pegamento Alguma cola Na junta Fechar Esse furinho Com aquele cimento Aquela cola E aí Já viram Bomba de gasolina Não funciona Simplesmente A máquina Pega E morre Pega E morre Ela vai pegar Por incrível Que parece Muitas vezes Por mais que Esteja obstruído Esse duto De impulso Ele consegue Pegar Com o afogador Já que Por vácuo Ele consegue Puxar gasolina Dos furos De progressão De marcha E ela pega Mas ela vai Queimar Aquela gasolina E só isso Agora lembrem O que eu falei Vão apertando Progressivamente E parelho Os dois parafusos Não apertem Só um E depois O outro Vai Empenar A brida E ela não vai Aguentar E vai trincar Pronto Agora vamos ver Se ficou Circulando O ar Pelo duto De impulso Está aí Olha como Muda o som Com o duto De impulso Fechado Aberto Fechado Aberto Perfeito Muito bem Vamos colocar Os implementos Agora para fazer O teste Antes de continuar A montagem Primeiro de tudo A gente tem Que fechar O escapamento Agora vamos colocar A junta Na brida E vamos fechar Ela Eu uso Esse carburador Velho O corpo Do carburador Como uma falange Simplesmente Para dar Ocupar O espaço Que tem aqui Para poder Dar o aperto E fechar O vazamento Pela brida Galerinha Galerinha Hoje está frio Aqui Eu não estou Com muito frio Nas mãos Tá Até que não Não está Mais uns pês Está congelado E eu tenho Eu tenho Isso aí Que eu fico Muito tempo Em pé Veja bem Eu venho De manhã cedo Fico até De meio dia Depois das Duas e meia Aproximadamente Até as Sete Oito horas Tem dias Que eu fico De oito A dez horas Em pé E não sinto Por incrível Que pareça Eu não sinto Cansaço Quando estou Trabalhando Gosto demais Do que faço Porém Se eu tiver Que estar Numa fila Seja no banco Ou em qualquer Outro lugar Esperando Eu fico Meia hora E não aguento De dor nas pernas O que eu preciso Agora Aí está O Nossa Brida Já está No lugar Está Aqui ele Perfeito Como sempre falo Para vocês Vão injetar ar Por cima Para fazer o teste O pistão Fica embaixo Vão injetar ar Pelo duto De admissão Com essa Outra ferramenta O pistão Fica em cima Como agora O ar vai entrar Pela vela O pistão Está aqui embaixo Está fechado O duto de admissão Fechado O duto de escape Na teoria Está tudo fechado Aqui embaixo Tudo estanco Vamos injetar ar E vamos ver O que acontece Certo Galerinha Está aqui Já está ligada A nossa ferramenta De pressão E vácuo Vamos fazer o teste Então Vamos fazer primeiro O teste De vácuo Vamos tirar o ar De dentro De esse motor Para ver se ele Não deixa Entrar ar Pelos retentores Ou em algum outro lugar Está aí Eu criei um vácuo Dentro do cárter Do motor Ele está mantendo Se eu mexer Aqui Se eu girar O virabriquim O ponteiro Vai se mexer Simplesmente Porque o pistão Está fazendo Deslocamento Criando um deslocamento De ar Lá dentro Aqui Do motor Mas vocês Podem ver Que ele Se mexe Conforme eu Mexo O virabriquim Porém Quando eu paro Ele sempre Vai ficar Na mesma Posição Isso aí Está indicando Que a depressão A falta de ar O vácuo Lá dentro Do motor Está estável Está mantendo Ele não está Deixando entrar Ar de fora Para dentro Certo Está tudo Segurando Como tem que ser A pressão A teste De vácuo Passou Está ok Vamos para a pressão De teste Aliás O teste De pressão Positiva Vamos injetar Ar agora Dentro 14 libras 13 libras 1 bar Está aí Se eu mexer O virabriquim Também Vai mexer O ponteiro Novamente Pelo deslocamento De ar Lá dentro Mas ele Sempre vai parar No mesmo Lugar Percebe Aí Isso quer dizer Que a pressão Que está dentro Do motor Está estável Não está saindo Não está Fugando Para nenhum lugar Não tem Fuga de ar Está certo Passou pelo teste Então Está tudo Ok Essas mangueiras Agora com esse frio Fica tudo Resseco Certo Galerinha O motor Está pronto Está tudo Certo Montadinho O que Falta agora Vamos colocar Essa falange Colocar Bobina Volante Escapamento Veja bem O escapamento Totalmente Entupido Trancado Eu vou ter Queimar ele Vou botar Ele Vou botar Fogo nele Eu aqueço Ele Bastante Uma temperatura Bem alta E depois Que eu faço Largo rapidamente Dentro de um Tonel Ou balde Com água fria Para dar O choque térmico Quando esquenta A lata Dilata Quando esfria Rapidamente Ele contrai E o carvão Se solta Lá dentro E você consegue Tirar Tudo Para fora Soltar Todo Carbão Também Nós temos A caixa De engrenagem Que a segunda Velocidade Não está Segurando Vamos ter Que retificar Também Essa engrenagem Servizinho Rápido Não tem Muito Mistério Então É isso Aí A parte Do motor Está pronta Eu Pretendo Ainda Terminar Essa máquina Talvez Hoje De tarde Tá Hoje Terça-feira Vamos ver Se me dá O tempo Senão Ele fica Pronta Amanhã É que tem Outras Coisas Também Para fazer Mas Eu estou Encaixando Ele Junto Com Outro Serviço O conteúdo A segunda Parte Deja Funcionando Já Mostrando Finalmente Da montagem Vai Sair Quinta Feira Quinta Ou sábado Vocês Vão ter A segunda Parte Da montagem A finalização Da perforadora BT45 E depois É só Mandar Para o dono Tá Remeter Para o dono Novamente Para São Paulo E Botar Para trabalhar Tá Galerinha Então Esperem Esperem Lá Que vai Estar Lá O Conteúdo Quinta Ou sábado A culminação Do serviço A segunda Parte Outra Coisa Hoje Uma Abraço Fica Com Deus E A gente Se Vê Quinta Feira Tchau 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 Obrigado.